E aí Julinho, tá vendo como é que tá ficando aí ó, juntei aqui esses gaios pro lado de cá aqui, eu coloquei tudo aqui ó, coloquei fogo, tá vendo aí ó, olha lá, como é que tá pra lá ó, tá vendo aí ó, tá quase tudo pronto já hein, agora eu vou subir pra aquela parte de cima ali agora ali ó, chegando no portão lá da outra casa, tá vendo aí ó, a meca tá ficando boa, beleza, fogo também já vai queimando essa lenha aqui, eu juntei um monte de lenha aqui cara, agora caiu uma moita de bambu aqui ó, depois tem que cortar ela, tá vendo, uma moita de bambu ó, ela caiu aqui ó, tá vendo ó, Tá vendo a moita de bambu aí ó, bambu caiu pro cima da cerca aqui ó, chegando aqui no portão, depois tem que cortar eles ó, tá vendo aí, pega uma foice e cortar ó, E aí